Fala grandões, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal e eu já dei uma adiantada aqui no telhado por o vídeo não ficar tão grande, tão repetitivo aqui. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui no telhado para vocês, para ver se vocês gostaram. Assim, espera aí. Trata que, para não ficar, eu vou chamar para vocês também, ficar vendo esse negócio de pescado aqui. Fala da hora. Agora eu vou mostrar a decoração dessas partes assim. Vamos lá então. Agora com os material certos aqui. Na verdade, vamos. É, sempre. A porta aqui, ó. A porta bem da hora aqui. A porta bem da hora. A porta bem da hora. Pera aí, pessoal. Essa aqui mesmo, ó, de carvalho. Isso aqui tá bom já, né? Vou fazer uma. Ops, tem um probleminha aqui. Caramba. A porta bem da hora. A gente tudo se resolve. É, é. Vamos ver outra porta, pessoal. Pera aí. Isso aqui, ó. Ops, tem um problema. Depois eu vou dar um jeito. Depois dá uma mudada. A guarda, acho que tá bom aqui. Mas e agora, as são as divisões. Aqui, ó, vai ser... Aqui, vai ser a cozinha. Banheiro. Aqui, vai ser os quartos. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos fazer o quê? A divisão. Bora lá, pessoal. Vai ser um vídeo do... ai. Tá todo mundo cai na... no coração da sua casa. Bora lá. A porta aqui. Já deu pra dar certo. Já deu pra dar certo. Já deu pra dar certo. Já deu pra dar uma porta aqui. Não acerto. Não é que tá. Difícil. De dar uma porta aqui. Vocês estão vendo que tá... Fácil que não. Vamos ver. Vou dar uma porta e pegar outra pessoa. Ah, não. Isso tá meio ruim aqui mesmo. Então vamos ver Vamos por isso aqui então Se ficar ruim depois na Onde é o Dua Mudado pessoal Vamos lá então Vamos testar o Bones aqui até o final Olha como fica Vou dar uma testada aqui Vou testar, testando os blocos, testando, vou testar, se ele fique tão caraco, ele fique bom. Vamos ver, deixa eu ver com o banco pessoal, eu te, tá bom, tá bom de altura, vamos fazer a decoração do meu quarto, eu vou fazer a decoração do meu quarto, eu vou fazer a decoração do meu quarto, eu vou fazer a decoração do meu quarto, eu fico eu vou gravar o meu quarto, achei! o sistema de iluminação dá uma dormida aqui pessoal vou nem cortar o vídeo se não vai ficar muito o jogo está de monte de atalhos meus parceiros vocês não sabem ainda é hora dela é de luminosa é de luminosa aqui no teto aqui para ver se dá uma qualidade eu também eu também clarei as 4k isso aí eu vou gastar mais glostone para caçar sangue aqui é mais ou menos voltei pessoal desculpa aí vamos embora vamos continuar com o nosso coração com o nosso perco e aí e aí e aí e aí o 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 Vamos pra um... Força branquinho aqui também Ah, ah, foi da hora Que coisa bonita, pessoal Mas é fera, né, pessoal Mas é Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai dar uma decoração Desse cômodo Não há umas pinturas que tem um quadro bem ajeitado Eu não vi Ah, vamos fazer da cozinha Ah Isso vai dar uma emissão Beleza, tudo isso vai dar uma emissão Beleza É uma conta da hora, minha Ui, caramba É um pouco feio, caramba Da hora, mano Oh, beleza Acho que está segurado Na nossa parte, né, pessoal Não sei Vou colocar mais aqui Vamos pando Algumas coisas Vamos pando Vamos pando Vamos pando Vamos pando Ah, já sei, pessoal Já sei, já sei Será que tem? Será que tem, né? Isso aqui, ó Será que ele trouxinho, ó? Trouxinho Nananana Não sei Que não sei por Permaduras Acho que não tem mais nada Aqui Não, não, não Errou Dá pra um dia Dá pra um dia pessoal Depois de qualquer coisa Eu tô Tô arrumado mais aqui Tá 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 complicado Tá complicado De arrumar essa casa Tá complicado De arrumar essa casa Já tô saindo Vou dar uma arrumada Eu vou fazer essa cozinha Eu vou fazer isso Tá tudo Boa Tá Combinado Eu vou dar uma coisa Coisa bem da hora aqui Deixa eu ver se a pessoa Que é uma raverinha Tem, cara É uma raverinha É uma raverinha Coraziano É, não É O que é pirulha quase da hora Não é, né? Oh, beleza É Ah Maravilha Meu Criatura do Crizenturo Que anda louco Ai, meu Deus, até amanhã que eu chamo Paulo pra nós, mas tá bom, vamos fazendo agora a decoração nesta cozinha, vamos fazendo a decoração, isso aqui, o guarda, o padeirão, fazer uma coisinha, isso tudo aqui, vocês já vão entender o que eu estou planejando, por enquanto é isso, vamos começar então, peraí, peraí, por aqui, ó, Agora acentou, miserável, É o que está preventionado, e Beto o nosso trabalho de água. Ah, quase sim Ficou um blocão da hora aqui Foi numa Uma stone mesmo Isso, garoto Vamos lá fora agora, pessoal Eita, de noite Tá lá no quarto que tava de noite, né Beleza Ah, agora vai Ah Ah, não sei o que eu ia fazer Vamos lá fora agora, pessoal Dá uma arrumada lá fora também Bora lá Aprendo a partir Ah, para Vamos embora Vamos lá fora Pegar a fora de ver Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não E vamos lá Estou posto burro também ali na Cidadeira, né Estou dando lá na cozinha Ah, eu sou meio Tão, tão Eu sou meio Custão Eu sou meio Vou pro ver com a réft Ah, eu sou diferente, né Vou pro ver com a réft Vai ser um pouquinho maior Mas é a coisa que eu vou pago Eu vou pro ver com a réft Pessoal Eu acho que tem uma pessoinha Não muito bonitinha Que você vai fazer nessa casa, né Vai pra lá Ô, bicho Eu errei Sai daqui, ô Pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Sai 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 Tá aqui Parece um Parece um fantasma Parece um francisco Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixe um like Se inscreva aí Compartilha Com seus amigos Manda aí Pra ele Se vocês gostam de Minecraft Manda pra ele também E é nóis Salud